Em julho é o aniversário global da Yamaha, o Yamaha Day. A marca de origem japonesa comemora os laços construídos entre as pessoas ao redor do mundo inteiro. É o momento de celebrar Kandô. Se você conhece o sentimento de estar entre amigos, você sabe o que é Kandô. Se ama contemplar e cuidar da sua parceira, sabe o que é Kandô. Se corta as águas com leveza, sabe o que é Kandô. Se tem prazer em ensinar as próximas gerações, sabe o que é Kandô. Se fazer o bem acelera o seu coração, sabe o que é Kandô. Por isso, a Yamaha te convida a transformar quilômetros em Kandô, no maior passeio solidário e sustentável da nossa história. É fácil, entre no Blue Club Eventos e se inscreva. O passeio será dia 2 de julho, às 9 horas, e sairá da concessionária mais próxima a você. Basta escolher. Convide seus amigos. Todas as marcas são bem-vindas. Participe desta corrente de Kandô.